Olá, todo mundo! Eu sou a Isa. Você não é a Isa. Hoje, a gente tinha um outro vídeo planejado pra gravar, mas alguns bugs do jogo aí interviram, não vou falar o que é, vocês já devem ter visto o comentário em algum post por aí, mas a gente vai fazer um vídeo mais divertido, talvez. Talvez? Com certeza. Esse aqui é o Matheus, vocês já devem conhecer ele, porque ele já fez um vídeo aqui no canal, a parte 2 do Stylet, e ele já é famoso aqui, já é conhecido. E hoje, o que você vai fazer, Matheus? Eu não vou fazer nada. Não, você vai fazer sim, você vai escolher uma maquiagem aqui do COVID, do modo moderno. Eu coloquei no moderno, gente, por quê? Sim. Por quê? Você quer no clássico? Não, pode ser no moderno. É porque eu tava jogando no clássico por causa do fim de semana, das dois negras e tudo mais, mas agora a gente vai virar pro moderno, porque foi daí que eu fiz aquele vídeo fazendo uma maquiagem do COVID, que eu fiz aquela maquiagem... Como é que era o nome? De Aloysie lá? De Aloysie? Sei lá. E agora eu vou fazer também uma maquiagem do COVID, mas eu vou fazer no Matheus. Eu fiz o Matheus aqui em forma feminina. Olha pra cá, amor. Tá. Ele vai olhar pro lugar certo agora, tá? Eu fiz ele feminina, olha aqui, ele tá de camiseta branca, com umas bolinhas, e aqui tem essa daqui, e calça de botão. A calça não ficou muito boa, mas olha só, ele tá de chinelo e meia, eu não vou... Não, ele tá só de meia. Vamos tirar o chinelo então. Ok, esse cabelo eu só coloquei pra não atrapalhar. Eu falei pra ele olhar aqui qual é a doll que tem a cor mais parecida com a dele, porque se ele escolher a cor errada, a gente vai ter um pouco de problema com as cores, né? Então você tem que escolher a doll que tem a sua cor mais aproximada. Não é a asiática, por mais que pareça. Essa. Tá, aí você vai aqui em maquiagem agora, e você vai ter que escolher uma maquiagem. Não escolha a da caveira, que eu vou arrancar tua cabeça fora. Oh, esse daqui é da... Dia dos Mortos. Isso. Mas eu não sei fazer. Consegue fazer essa? Essa daí? Blue hat? Consigo. É o batom que eu tô usando agora, que você me deu. Você gosta dessa mesmo? Sim. Blue hat. Eu vou fazer uma coisa diferente, que eu não fiz no outro vídeo, que agora a gente conta com o aplicativo Remini. E a gente consegue aproximar o rosto dela, e ver certinho o que que é. Vou deixar uma careca, eu acho, pra não atrapalhar. Mas, na verdade, eu usei o Remini já, gente. Eu já expliquei como é que ele funciona num vídeo de The Sims Mobile. E agora a gente vai usar ele no Covid. Vocês vão ver. Cara, parece que a doll é uma pessoa real, assim. Vamos usar esse cabelo despenteado aqui. Meu Deus, ela virou um monstro. Tudo bem. A gente tira um print. Aí a gente vem aqui no Enhance, pega fotinho, e daí tem que assistir um ad, mas não tem problema, um anúncio. Caramba. Nossa. Sim, e olha só que... Ai, desculpa. Olha só como tava. Nossa, agora dá pra ver exatamente... É exatamente o batom que eu tô usando agora. O diferencial dessa maquiagem é esse treco aqui escorrendo. Ah, não. Gente, minha vida foi uma mentira. Eu achava que ele escorria pra baixo aqui, mas ele escorre pra cá. Sim. Vamos deixar aqui pra eu ver. O que a gente faz primeiro, amor? A gente passa o primer. Você lavou seu rosto? Não. Bom, vamos preparar as coisas já. A gente vai usar o primer. E eu não tenho base da cor dele, porque ele é muito mais claro que eu. Mas eu tenho esse negócio de corretivo aqui, da Ruby Rose. E eu acho que eu vou conseguir chegar no tom dele a partir daqui. Vamos analisar a primeira maquiagem aqui comigo. O contorno dela é bem simples. É tipo base, uma bochechinha e pronto. Não tem nem iluminador. Iluminador aqui na pontinha do nariz, aqui na boca, esse batom que eu tô usando. E os olhos bem azuis. Você já se maquiou antes, Matheus? Não. Never? Não. Eu vou tentar ser rápida. Tá bom. Caramba, você já tá mais bonito. Achei que não era possível. Gostou da massagem? Tá, vamos ver se eu acerto o seu tom de pele. Esse daí o quê? Corretivo, mas já ia passar de base. Vira. Você não passou um pouco claro demais? Passei. Achei. Meu Deus, tá muito claro, amor. Eu vi no espelho. Tudo bem, a gente faz um contorno. Não, até que não tá tanto. Vai gostar de uma tela. Tá bom, fecha o olho. Qual é a sensação? Dói meu olho. Tá ardendo. Meu Deus, namoro, olha a minha cara. É que você é vermelho. Você não falou na testa. Calma. Eu nem vou estar usando essa escovinha pra passar. Nem isso daí. É, isso aqui não mesmo. Eu vou me lingar. Eu vou fazer isso na sua cara também. Ai, eu queria que você me maquiasse às vezes. Deixa o olho fechado, senão vai doer. Ai, o nariz é o pior lugar do mundo. Agora a gente vai passar na testinha. Nossa, de perto, de longe, deve estar lindo. Não. De perto tá como? O que você ia falar? Tá feio? Tá cheio de poros. Ah, de longe, deve estar de perto. Deve sim, olha ali. Tô branco. Ui, olha a minha mão como é que tá. Tô branco. Não tá, mas você tá mais bronzeado do que o normal. Não. Qual a sensação? Não sei. Você tá gostando? Não. Não sei. Gostando não, mãe. Mas você aqui quis. Não, eu só falei pra você porque você tinha dado essa ideia um tempo atrás. Você tá arrependido da ideia agora? Não tô nem. Ainda não, né? Não, mas tá tudo bem. Quando você se ver linda, você não vai ter ficado arrependido mais. Agora, a gente vai fazer a sobrancelha dela. Sua, sua, sua sobrancelha. Eu gosto de passar o lápis verde pra iluminar. Hum, o que é isso? Som? Sombra. Mas eu uso no... Vou ter que sentar água. Eu uso na sobrancelha e a sua sobrancelha é da mesma cor que a minha. Tudo engraçado. Eu não sei quando a gente vai fazer aquilo, porque você tem qualquer espaço na pálpebra pra fazer. Hum, vai fazer. Ah, não fez na pálpebra? Ah, fiz a mão de uma vez. Aqui. 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 A pálpebra é porque isso aqui é pálpebra móvel. Vira pra mim. Muito obrigado. Não ergue a sobrancelha. Quer rir, né? Hã? Você quer rir, né? Quero. Tá. Agora a gente vai pra parte divertida. Tem parte divertida? Ela usa um azul escuro pra fazer todo o contorno. Pronto! Tá igual? Tá. A cor não tá exatamente igual. Não tem que ser um pouquinho mais... Eu vou preencher primeiro. Daí eu vou esfumar. Daí eu vou fazer as outras coisas. Os outros tons, na verdade, né? Hum... Não. Eu errei no lugar certo. É que, tipo, essa maquiagem, ela não é muito esfumada, né? O que você tá achando? Tá parecido? Não sei. Não tô olhando. Por quê? Eu não enxergo de longe. Meu Deus, errei. Isso não é sobrancelha, né? Não sei. É que assim. Era pra ser assim, ó. Que nem tá o olho dela ali. Só que não tem como eu fazer isso no seu formato de olho, entendeu? Ele tá assim, ó. Ele tá do jeito que tá ali. Só que eu tô subindo mais. Porque não tem como fazer isso. Porque ela tem um rosto perfeito. E simétrico. E é um jogo. Vamos fazer... Soltando desse lado. Embaixo? Hum... Eu vou fazer agora embaixo. Olha pra cima, né? Por favor. Tô olhando. Olha pra cima. Tô olhando. Tô olhando. Tô olhando. Abre o olho. Eu tava olhando. Vai ficar tudo manchado embaixo de azul. Não tem o que eu fazer. Vai ficar manchado. Tô enxergando azul. Meu olho. Ah. Ah. Entrou alguma coisa no meu olho. Tira. Não dá pra tirar. Tira. Não sei o que eu tô... Só pisca. Pisca, 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 pisca. O que eu tô fazendo? Eu sobro, eu sobro. Saiu. Eu vi saindo. Ah. Cara, sabe o que é o problema? Vai ficar tudo manchado embaixo. Sopra de novo. Ok. Agora a gente vai para as cores mais claras. Para os azuis mais claros. Olha ali. Na câmera? É. Tô olhando. Você acha que tá bom? Sim. Que tá parecido? Não sei. O que que falta? Eu acabei de lembrar que eu tenho um azul mais escuro aqui. Vamos usar o azul clarinho agora. Hum. Para fazer os pontinhos de highlight. Nossa, eu nunca usei esse azul. Vamos agora. Ai, meu Deus. Nossa, eu me canto parecido. Ah, deixa eu ver. Eu não tô achando igual. Mas é por causa do tom, mano. Não tem esses tons. Não é muito pigmentada. Ah, eu tô orgulhosa. Tá quase igual. E no Photoshop você vai pegar e vai colocar... Vou... O quê? Vai pegar a minha foto e vai colocar aquela... O olho dela? Vou, porque é assim que eu vou fazer no Photoshop. Quando eu for editar a foto. Eu vou deixar mais escuro. Não, mas não a minha foto de agora. A minha foto de antes. Ah! Para daí eu ia ver como que ficaria essa foto exatamente, né? Como se fosse o bonequinho. Ah, isso aqui eu sujei tudo. Eu não sei como arrumar. Você tem a certeza que a gente, tipo, terminou quase? O olho a gente terminou. Depois de 40 minutos? Porra, foi pouco? Porque eu sujei muito embaixo, sabe? A gente tem que passar isso aqui para limpar. O dedo, na maioria das vezes, é melhor que todas as coisas que você tem para passar. É? E aí? Você está achando parecido até agora? Não sei. Olha aqui! Eu não sei. Elas onde, né? As pessoas. As pessoas. Ou eles, os inscritos. Agora a gente vai passar o batom. Não, a gente vai fazer o blush agora. Vou ter que limpar meu pincelzinho. Você vai me ajudar, né? Tá. Ah, o que você está falando? Eu vou fazer o bem vermelho. Vermelho? Mas não é rosa? Não gostou? Agora que a gente terminou. Continua, continua. Você está arrependido. Eu escolhi o macadinho errado. Por quê? Eu estou com vontade de matar ele agora. Depois você terminou, macadinho, mas você não gostou dela. Não é que eu não gostei. Você escolhe errado? Vai! Você acha que eu sou o quê? Termino. Por que você está fazendo na minha orelha? Eu não entendi até agora. É que ele bate na orelha. Caramba. Tá. Aqui. Falta agora. Iluminador. Você já não fez? Não. Deixa essa boca. É só esse de boca que você tem? Só vou passar um pouquinho pra não ficar, tipo, uma tristeza, né? E não tem glitter na maquiagem. Agora, por último, o batom. Agora eu vou ter que sentar. Ah, não! Ok. Faltam os cílios. Sim. Sim. Você nem lembra. Eu tenho que lembrar? Você que está fazendo? E tem um delineado, ou não? Não. Talvez um pouquinho. Não tem esse de um pouquinho. Eu acho que é o... É que está escuro. Eu acho que... Está preto. Ela tem poucos cílios, tipo, não é um cilhão, né? Por que você vai colar cílios, irmão? Por que você não quer colar? Quer colar? Não dá só pra passar um... Ela tem poucos cílios. Eu tenho bastante. Eles têm que estar pretos. Quer usar a máscara que você me deu agora? É máscara que você chama? Sim. Você acha que fez diferença? Não faço ideia. Fez. Para de piscar, por favor. Não sei se deu muito certo a minha estratégia. Deu. Deu? Vamos dizer que deu. Não sei se ficou aí parecido. Você quer pôr rímel? É... Cílios ou não? Não. Tudo bem. Não é... É melhor, mas que não é a minha especialidade. Tá. Tá, eu tenho que fazer assim? Ó. Tá cheio que é normal. Tá gostando? É de batom? Ah, é essa. Na hora que você passa, é estranho. É que esse batom é estranho? Não sei desenhar a boca, amor. Fecha. A gente já começa o batom. Não, né? Precisa de mais brilho. Não sei, não. Estou vendo? Eita, tá tirando o outro. Tirando o batom? Uhum. Deixa assim. Tá iluminado uma estantinha. E aí? O que falta? Acabou. Opa. O que? Doeu. Calma. Tcharam. Terminamos. A maquiagem. Depois de uma hora. Você que quis colocar cabelo. É, o cabelo demorou. Uma hora. Demorou. Vocês acharam que ficou parecido? O que você achou, Matheus? Você achou que ficou parecido com a maquiagem que a gente escolheu? Não sei, você achou? Eu achei, sabia? Eu achei que ficou bem parecido. Considindo que você é um homem. E aí? O que você achou? Fala, você tem que falar. Eu não sei. Eu não sei o que eu achei. Eu só... Eu só tô aqui como modelo pra você vir maquiar. Você é meu namorado, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu quero que vocês falem o que vocês acharam da maquiagem aqui embaixo. Se não ficou parecida, por quê? Sejam carinhosos, por favor. Se ficou parecida, por quê? E se não ficou parecida, mas ficou bom. O que vocês acharam no geral? Eu não tenho as cores certas. Eu vou deixar aqui uma imagem editada. Tentando deixar a cor certa. E eu quero que vocês me falem. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever aqui no canal. De deixar a sua opinião sobre essa obra de arte que eu fiz no meu namorado. Tchau! Olá, todo mundo! Eu sou a Isa. E eu tava olhando pro meu espelho. Eu também. Ai, tava... É, você ficou o vídeo inteiro. Ó, ó. Aqui, Matheus. Eu não tenho esses cílios de baixo. Vai ficar... Algumas coisas. Vou pintar. Tá. Ai, esqueci de pegar um bagulho. Você já se maquiou alguma vez? Eu já disse que não. Ai, eu esqueci que eu já perguntei. Por que você tá rindo? Eu esqueci que eu já perguntei. Eu esqueci. Tem um minuto. E aí Prazer. E aí 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 Tchau, tchau.